Então vi você morrendo sem poder me despedir No hospital, na sala de cirurgia Pela vidra seu via, você sofrendo a sorrir E seu sorriso, aos poucos se desfazendo Então vi você morrendo sem poder me despedir Só lembranças, só lembranças Só lembranças e nada mais Só lembranças, só lembranças Só lembranças de alguém que se foi e levou minha paz Foi tanto amor que eu dei E nunca pensei que ela fosse mudar Faz sorrisinho aí Nos braços de outro qualquer Procuro esquecer quem me fez tão feliz Talvez ela seja feliz Mas o bem que me quis Só desprezo marcou Partiu deixando a tristeza E a incerteza de um grande amor Só lembranças Só lembranças Só lembranças Só lembranças E nada mais Esta é a música do famoso Bartogaleno O brega O brega Tá